Questão Guarda Municipal de Correntina, Bahia Hoje eu trouxe um conteúdo aqui específico para o seu concurso Selecionei uma questão para a gente resolver Mas antes, dá uma conferida no material Link na descrição, tem um simulado para Correntina Um simulado específico com base no edital Temos aí dois modelos de simulado Tem esse modelo aqui, o modelo 1 e o modelo 2 São questões diferentes, mas com base no edital Questões específicas para o seu concurso Você pode resolver, pode consultar o gabarito Então o link na descrição, logo após você resolver essa questão Você já vai e adquire o seu simulado para Correntina, Bahia Então vamos a início aqui A nossa questão, uma questão de informática Uma questão do Windows 10 Conteúdo que está previsto no seu edital Windows 10 Então, tem que dar atenção Aqui eu trago as principais questões E aqui, quase certeza aí Podemos assim dizer Vinha uma questão na sua prova Então vamos resolver a questão Vamos treinar Para a gente não errar Em um computador com sistema operacional Windows 10 em português Funcionando em condições ideais Um fiscal de serviços públicos Pressionou a combinação de teclas Qual foram as teclas aí? Cautron mais P Ao navegar na internet Utilizando os principais navegadores Por exemplo, o Chrome e o Firefox Essa ação de pressionar Cautron mais P O que ocasionou essa ação efetivada pelo servidor? Pelo fiscal, né? Serviços públicos Letra A Mostrou uma janela perguntando se o usuário desejava fechar a aba ativa do navegador Letra B Imprimiu a página diretamente Não solicitando a confirmação ou ação extra do usuário Letra C Fechou a aba ativa do navegador Sem pedir confirmação Letra D Congelou a página momentaneamente Ou seja, provocou uma pausa na navegação Letra E Abriu a janela por onde será possível imprimir a página Questão bem safa aí do Windows 10 Não é uma questão tão difícil Mas é uma questão que a gente precisa se adaptar ao uso das teclas de atalho Tecla de atalho é bastante cobrado em concurso público Então, qual é o gabarito da nossa questão? Vamos ver aqui o nosso gabarito Se você marcou A letra E Você acertou Gabarito letra E Abriu a janela Por onde será possível imprimir a página Então, logo a combinação de teclas Ctrl mais P É utilizada para abrir a janela de impressão do navegador Permitindo ao usuário imprimir a página da web que está sendo visualizada Então, Ctrl mais P Esse é o nosso gabarito Gabarito letra E O nosso abrigo é Obrigado.